Muito boa noite. Bem-vindos à Noite Informativa, noite de sexta-feira. Vamos pautar a informação durante os próximos cerca de 120 minutos. Como habitualmente, a Noite Informativa traz o espaço de análise e hoje, sem fugir a regra, também vamos, portanto, analisar alguns assuntos, alguns temas de interesse nacional. Tenho para ajudar na interpretação e na reflexão desses dois temas, os meus convidados. E a CUP-C20, político, a quem é saúde. Boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Obrigadinho. Boa noite. De igual forma, também, portanto, tenho o privilégio de receber uma vez mais no estúdio o doutor António Frangulos. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Pois bem, pretendemos, durante os próximos minutos, para dois temas. O primeiro deles é os esclarecimentos do Governo na Assembleia da República em relação aos contornos da dívida oculta. Já estivemos a olhar para este tema ontem. Vamos aprofundar, portanto, esta análise e este olhar para este tema. E começaria por perguntar e pedir aqui, portanto, ao doutor António Frangulos a sua análise. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Boa noite, os telespectadores. Eu queria pedir desculpas e só gostar um minuto pela guerra que se fez, formá-la junto do Ministério Público, junto dos tribunais e acabando, por conseguinte, por o poder soberano judiciário, dá-lo razão e libertá-lo. Entretanto, o Estado paralelo, disse não concordo, contra o Estado formal. E eu queria simplesmente dizer que isto é bastante pergoso para qualquer que seja o Estado, quer seja teocrático, monárquico e democrático, como é o nosso propalado Estado democrático. Isto está a ganhar contornos muito, muito maus para aquilo que é um Estado que se preza efetivamente. Portanto, nós não podemos estar aqui a pensar numa outra coisa. É ver que depois que perdeu o crime organizado, mas que já é um verdadeiro poder informá-lo, o crime organizado já tomou as instituições e tudo mais, não é? Ok, perdemos a batalha aqui, nós ganhámos-lo de outra maneira. E é pela primeira vez que até deixam o carro dos raptores ali, assim. O que significa que até podem fazer a investigação na onde chegar lá, o mais normal que se diga. Portanto, para dizer que isto é muito mal, e no dia que começar a atingir, e eu já disse mais uma vez, atingir os que nesta altura protelam isto, pode ser bastante tarde. Era simplesmente isto que eu queria dizer. Vindo para a questão do nosso tema do dia, eu queria, mais uma vez, aceitar até o dia que fizeram aquilo que eu entender que está na nota positiva. Dizeram que, para mim, houve uma nota negativa, duplamente, tanto para a bancada da Fralimo, como para o governo. Para a bancada da Fralimo, porque em tempo oportuno, não é? Houve uma proposta no sentido de se chamar o governo para a Assembleia. E a bancada da Fralimo, pura e simplesmente, não é? Fazendo, mais uma vez, o uso do seu poder de voto, da ditadura do voto. Esta maioria, portanto, é da Fralimo no Parlamento. E recusou. Hoje, fê-lo em Assembleia, em sessão extraordinária, que custou qualquer coisa como 14 milhões de miticais. Do erário público, numa altura que nos batemos, com até medidas, eu ouvi aí o governo falar em medidas, né? De contenção, de austeridade, que ainda vamos entrar. Apesar de se estar a propalar que a gente vai, no fim do dia, sofrer com as medidas de austeridade. É o governo? Não. Pelo contrário, também, mais uma vez, foi à Assembleia fazer uma passeata. Diga-se a bonda verdade. É verdade que isto aqui irrita dizer-se. Mas, quando o primeiro-ministro, logo no seu discurso, diz, olha, nós não vimos para quê? Para vir refletir ou discutir, debater sobre os contornos da dívida. Sobre as suas origens, né? Sobre os seus autores, sobre a sua legalidade, etc. Isto ficou tudo obviado. Dito daquilo que podem ser as soluções. Portanto, isto soou muito mal, porque, afinal de contas, dá dívida para a frente. Exato. Portanto, isto soou muito mal, porque, afinal de contas, ao povo moçambicano, os contornos da dívida. Não alguns parâmetros da dívida. Sim, sim. Para mim, nem foi parâmetro dos contornos da dívida. Dar alguns parâmetros desses contornos da dívida. Não. O primeiro-ministro, quem tiver a sua intervenção gravada ou escrita, pode encontrar no sítio onde diz, claro, claro e perampetoriamente, que vamos começar daqui para frente. Portanto, vamos esquecer tudo aquilo que se fala em volta da dívida, quem são os autores, como é que foi a dívida, quem são os proprietários das empresas, de que se fala, quem são os contraentes e tudo mais. Esqueçamos isto. Vamos debater as possíveis soluções em volta deste problema. Temos um problema, nós vimos para aqui, para vir partilhar as opiniões. Esta é uma, para mim, foi um choque tremendo. Por outro lado, a nota negativa para o governo, repara que, ao longo de todo o tempo que esteve na Assembleia, quer o primeiro-ministro, quer o primeiro-ministro da Economia, quer os próprios deputados da bancada, andaram em volta daquilo que, de facto, foi, que é a violação do preceituado constitucional, que nós já vimos aqui, que foi dito muitas vezes pela oposição, o artigo 179 da Constituição, o número 2, a linha P e tudo mais, que diz claramente que o governo deve ir pedir autorização, inclusivamente, não pode ultrapassar os tetos do admissível. Entretanto, tanto o governo como a bancada preferiu o conceito partilhar. Foram para ali partilhar. Não viemos partilhar na altura porque nós temos a Renamo lá dentro, o próprio que nos ataca, nós não podemos partilhar. O problema não é partilhar. Isto, o que é que revela? Isto revela, pura e simplesmente, o desprezo daquele poder. Para o governo, aquele poder inexiste, não existe. O que existe é a bancada. Quando o governo está reunido com a bancada, aí sim, está reunido com o governo do Parlamento. Desce-me, 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 colher também, portanto, a sensibilidade e análise de Iacubo Sibindi, e, portanto, em relação a estas explicações dadas pelo governo em sede da Senhora da República. O que é que lhe pareceu? Foram convincentes, portanto, as explicações do governo? Mais uma vez, boa noite. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Aproveitar e desejar ainda um bom jejum, um ramadano barraque a todos os muçulmanos, em Moçambique e no mundo em geral, e continuem concretamente a fazer do sinônimo do islamo, que é a paz, portando a maior prece para que o nosso país, o mais rápido possível, dentro desse grande mês de ramadano, possamos abraçar a paz efetiva, definitivamente. E, entanto, em relação ao tema que estamos aqui a apreciar, na verdade, eu tenho muita vergonha de olhar o meu passado, porque todos nós viemos de um processo de libertação desse país, e, quando libertamos esse país, tínhamos aquela convicção que não estamos a casar uma mulher para passar para outros homens, mas sim que queremos casar uma esposa para poder partilhar a vida conosco. Nós libertamos esse país e, convencidos de que nós vamos governar, vamos servir esse país. Mas, na prática, não é o que está a acontecer. A Frelimo está a tornar-se inimigo de si própria, está a tornar-se inimigo do povo que libertou, do povo que lhe deu, por várias vezes, o voto de confiança. Porque, na realidade, a crise que o nosso país está a atravessar, a crise de relacionamento das instituições de Estado de Direito Democrático, Então, não poderia, na realidade, existir essa crise, caso, não está a ver, a Frelimo, tivesse a convicção de que trouxe a democracia desde 1992 até cá, por uma questão de civilização da consciência da cidadania. Porque ter partido único já não corresponde às novas dinâmicas dentro e fora do país, assim como na comunidade internacional. Há necessidade de admitir que haja mais partidos políticos, haja diversidade de pensamento. E, concretamente, a assinatura do Acordo de Paz de 92, parece que, até agora, está claro que a Frelimo assinou o Acordo de Paz para evitar se capitular perante a Renata. Mas, o que nós gostaríamos de entender, queríamos, concretamente, que a Frelimo mostrasse que assinou o Acordo para o prazer de crescer, de admitir um crescimento de uma sociedade que está em movimento. Entanto, quando, na realidade, até agora, a Frelimo não tem capacidade de respeitar os quatro pilares do Estado de Direito Democrático, vimos, há pouco tempo, o conflito entre o chamado quarto poder, que é a comunicação social, a imprensa, que foi tornar-se reoperante a Assembleia da República na Comissão de Direitos Humanos. Portanto, foi julgado. Não entenderam que essa comissão trabalha com... Aliás, esse quarto poder trabalha com a sua odontologia, tem os seus requisitos, tem suas fontes que não podiam ser postas, ou um jornalista, frente a frente, para ser julgado. Chama-se crise. De quê? Do relacionamento com os pilares democráticos. Da mesma maneira, o governo, não está a ver, que a primeira questão que devia, concretamente, fazer entender aos moçambicanos, é de que viemos aqui para distanciar-se, ou abraçar, a dívida ilegal que foi, não está submetido, de outra forma. Foi uma burla aos bancos internacionais, porque faltou a chancela do povo moçambicano, faltou a chancela da Assembleia da República. Esse seria o primeiro ponto, para nós vermos que, afinal, a Freligio respeita, não está a ver, as instituições que funcionam. Mesmo o ministro da Economia e Finanças tendo admitido que existiu aqui uma falta de comunicação. E essa falta de comunicação não foi retificada, porque era necessário dizer o seguinte, que, neste momento, as pessoas que assumiram a responsabilidade de tornar secreto as dívidas, neste momento, estão totalmente sob custódia. Não é um processo que foi anunciado pelo ministro. Porque, essa situação, não esqueçam, que a democracia é uma bola redonda, está a ver, não é? Nós também precisamos da Freligio amanhã como oposição. E se a Freligio não oposição funcionar como hoje, está a ver, e trata os partidos da oposição, como simples telespeitadores do poder, não como verdadeiro parceiro de intervenção para a solução dos problemas. Então, teremos muitas dificuldades quando o poder amanhã, que é nas mãos da oposição, e a Freligio, não oposição, requererem, concretamente, explicações do governo do dia, o governo do dia, pura e simplesmente ignorar, como está a acontecer agora. Preocupa-lhe o aparente silêncio da PGR, relativamente a este... É isso, mais uma vez, PGR está a atuar como se fosse um departamento de assuntos jurídicos, do comitê central, não atua como uma instituição do Estado de Dede e Democrática. Pelo menos fazer conta, que está a atuar. Por quê? Desde que nós fomos dito que o governo não poderia ir, de acordo com o pedido da Renan, à Assembleia da República, para ir explicar a dívida, porque estávamos a preparar. Mas, até hoje, na realidade, está a se preparar para identificar quem é que, está a ver, individuou o país de uma forma vergonhosa, chegar ao ponto que a comunidade internacional, hoje, já não nos olha como parceiros, está a ver, responsáveis e com qualidade de confiança. E hoje, na realidade, estamos numa situação em que não se sabe o que será amanhã. o governo, os moçambicanos estão totalmente submetidos a um stress que nós não sabemos o que vai ser amanhã, porque o Estado não tem dinheiro. Ficamos 40 anos a governar um país com o prazer de receber esmolas orçamentais e ficamos 20 anos numa democracia de mendigos que esquecemos que nós estávamos em paz. O país era sinônimo de quê? De desenvolvimento. É por isso, na realidade, sempre eu vim ao público e disse nós que nos interessa em relação à presença do primeiro-ministro, também o seu governo, na realidade, o bloco da oposição construtiva pretende participar na parte de soluções. 10% queremos criticar, o povo já sabe, a comunicação só já sabe muito bem. O que está a faltar nesse momento é a proposta de soluções. O que nós, o primeiro-ministro, o governo da Friu, não vai convencer a ninguém é de que eles querem ser juiz da causa própria. Ninguém vai aceitar, nem a comunidade internacional vai aceitar que aquele governo do presidente Nunes, que não tem nada a ver com os arquivos do governo do presidente de Guibusa, quis ser solidário por questão de quê? Da camisola vermelha. E não conseguiu, no meio do caminho, perceberam-se que já não aguentaram com a barca e o primeiro-ministro já tentou se distanciar para construir, tem a ver, a sua própria rampa de governação, mas um ano e meio depois. Agora, quem que vai confiar o presidente Nunes com o seu governo, que ontem apareceu como solidário de um governo, está a ver, maquiavélico de Guibusa, e hoje, na realidade, não, eu peço que os moçambicanos tenham confiança com a instituição do Estado, com o governo, é por isso que eu vou dizer que há crise de quê? De relacionamento das instituições, para resgatar esta, está a ver, esta confiança que ele quer, o país não tem outro recurso se não formar o GUNI, tem que formar o governo da nacional, onde daqui em diante o presidente não seja rodeado com ministros que não são comprometidos com a FRELI, com ministros comprometidos com a causa da cidadania e para provar que a empresa pública que se chama Estado Moçambicano, está sendo gerida por um conselho da administração que caiu na banca rota, descrédito, fora e dentro, nós, os donos, os sócios dessa empresa, e teremos nomear uma comissão de gestão para aguentar com a barca até 2019. Então, é preciso, na realidade, que essa confiança com o primeiro-ministro, o chefe do Estado está a pedir que há de haver a partir da Procuradeira da República, a Procuradeira da República, a PGR, não vai ter coragem de requerer os donos daquela dívida, porque está concretamente uma disciplina partidária que cá fora nós dissemos que há separação do poder, mas na prática não é essa separação. Agora, como ultrapassar isso? Temos que ser muito inteligentes, porque se haver um braço de ferro entre o governo passado, o presidente Guibusa, e o atual governo que pretende resolver e não estar em condições, e entre os parceiros que são nacionais e estrangeiros, então, esse país vai cair na bancarrota. É preciso entender rapidamente que é preciso que o mais cedo possível, nós estamos disponíveis, não gostamos de chorar com o povo, queremos inventariar esses casos, criar um fórum, como a Mosefo existe, por exemplo, para diagnosticar a situação econômica do país, e criar concretamente uma parceria com os próprios, está a ver, uma holding onde há Proíndico MAM, onde há Ematum, que têm dívida a pagar, e deverão trabalhar com o povo para produzir soluções, e o Estado, na realidade, continuar a ser como o acompanhador, por causa ao contrário, mais daqui a duas, três, não está a ver, ou meses, devemos ouvir que, entanto, há mais um trânsito para pagar, o governo não está em condição para pagar, e ficamos com mais uma dívida. Essa situação que eu queria também lamentar, que é muito importante que haja confiança com as instituições, mas também essa equipa que está no poder já não é de confiar, dentro e fora não é de confiança. Muito obrigado, doutor Frangoulos. O governo reconheceu, como já tinha feito referência, portanto, aqui ao Iacubo Cibinte, que houve falhas de comunicação, e insistiu que esta dívida deve constar, portanto, na conta geral do Estado. De facto, que foi recusado pela Renan, tem uma outra perspectiva. Na sua ótica, deve constar na conta geral do Estado, não deve constar, porquê? É assim, isto de falta de comunicação é elegância, na linguagem. O governo mentiu perante o povo, mentiu perante até as instituições, digamos, de preto no uso, como vimos, FMI, Banco Mundial, etc. Então, para suavizar a coisa, tem de falar em falta de comunicação, boa educação do comunicador, neste caso, o ministro de Economia, Finanças, que eu acredito que ele está a engolir sapos de um tamanho maior que a própria boca, mas a boa educação dele, coloca-lhe naquela serenidade aparente, mas ele não deve estar muito satisfeito com o que ele está a fazer e com o papel que está a fazer. Eu, como jurista, eu quero dizer o seguinte, e isto é uma repetição, para, no fim, dizer que eu concordo com a inscrição da dívida, no sentido de que o direito tem princípios gerais e um dos princípios é no direito das obrigações, os contratos fazem parte do direito obrigacional, os terceiros de boa fé não devem ser penalizados. O que é que acontece? Falando em empresa que o meu colega esteve aqui a falar, é um diretor, é um PCA daquela empresa que foi contrair dívidas, ultra-vírus, portanto, fora daquelas competências e objetivos que estão preconizados estatutariamente, mas ele, naquela altura, é exatamente o representante legal daquela empresa. O que é que acontece? Aqueles, quando negociam com ele, estão de boa fé e ele tem tudo que leva a aceitá-lo como tal, a acreditá-lo como tal. Ora, há um princípio exatamente que é este, de boa fé, já referi, o princípio dos terceiros de boa fé, que são aqueles outros com quem está a contrair a dívida. Não devem ser penalizados. Então, isto leva aqui, internamente, a dívida seja por nós reconhecida, mas, todavia, contudo, porém, nós não podemos dar volta à responsabilização internamente e, no caso subjúdice, a responsabilização civil e criminal. Se nós formos abrir tanto a Constituição como o direito civil, está lá. Nas pessoas coletivas, logicamente, que a empresa não vai responder criminalmente para entrar na cadeia. O Estado é a mesma coisa. mas o seu representante, se chegar à conclusão que teve culpa bastante, teve dolo, inclusivamente, é escrever o plano para fazer um golpe de baú. Neste caso concreto, seria um abuso de confiança se fossem negócios civis e, no caso de ser o Estado, tem um outro nome. Seria impeachment? Caso estivesse uma figura de impeachment no Estado? Como crime, como crime, entra no conjunto do, 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 do abuso de confiança, mas tem um nome particular que não me ocorre agora. Mas o importante que eu queria dizer é o seguinte, que esta pessoa tem de responder criminalmente e civilmente, portanto, pelas indemnizações. O Estado, o Estado, como se trata de pessoa, portanto, comissária, ok? Entra, neste caso concreto até entra com garantias, entra a pagar, mas com direito a regresso, inclusivamente se for a parar, portanto, em tribunal, o Estado moçambicano é condenado a pagar porque a pessoa que foi contrair essas dívidas é pessoa com competências bastantes nessa altura, portanto, não havia como não confiar nessa pessoa. Mas, entretanto, o Estado entra a indemnizar, a pagar e depois volta para casa e diz senhor trazer. E como fazer isso? Tem, exatamente, a auditoria forense, chamar, portanto, para o processo tudo que seja bem, sobretudo o bem que adquiriu dali para frente, todo o bem tem que vir ao processo. E se tem dinheiros fora, expatriar esses dinheiros de volta, repatriar neste caso concreto, os dinheiros de volta para o país. Isto não seria o primeiro caso. Nós vemos em muitos países, nós conhecemos, falamos da boca fina, em cada metro quadrado, quem são os responsáveis número um desta dívida e que devem ser chamados. Agora, o que eu vi e muitos moçambicanos viram com a ida do governo, com a bancada da Fralima, é que dão volta, quer dizer, evitaram no máximo falar da palavra responsabilização. Mas então, nós se formos a ver, aqueles dinheiros a olho não foram totalmente para aquilo que disseram ou que dizem que foi. Então, é preciso fazer-se uma auditoria para se saber primeiro se de facto aqueles barcos custaram aquilo que disseram e se absorvem toda a dívida para aquela empresa e todas as outras despesas afins para depois sempre vai ficar um remanescente. Onde é que foi este remanescente? Primeiro, isso às contas, não é? Porque este dinheiro não foi pago à boca de caixa. Deixou indícios bastantes. Funcionou transferências e por isso deixa rastro. Uma auditoria traz tudo a terreiro. E isto é que está-se a fugir há um pouco deste corporativismo, desta responsabilidade coletiva com os que devem fazê-lo. A solução é o último caso. É exatamente a que o colega aqui se refere. Porque só uma mudança, digamos que, de 360 graus no regime político é que pode vir a resolver isto. Porque está a ser difícil não é? auto-responsabilizar-se. E eu sei que uma boa parte dentro da Fragma, até em qualidade, não participaram, não participou esta parte, não concorda, gostaria de ver inclusivamente responsabilizados aquelas pessoas que empurraram este país a bancarrota. Nós estamos aqui a falar, a fazer barulho e tudo mais, alguma coisa. A Troika ainda não chegou, ainda não veio uma única vez. Vem aí. O que nos traz? Nós não sabemos. Isto de que não vai se refletir no bolso e companhia limitada. Não depende da nossa vontade. A nossa vontade já fez o que fez. Uma coisa danosa. Mas agora o que vem para aí como consequência. Já não vai depender de nós. Muito obrigado, doutor Frangoulos. Estamos praticamente a caminhar pelo final desta nossa meia hora de análise. Eu gostaria de colocar uma última questão portanto aqui ao Iacubo Subinte e parece ser inevitável pelo comentário aqui, a análise do doutor Frangoulos, parece ser inevitável um período de forte austeridade que os moçambicanos vão ver portanto para controlar a dívida. O país não estará à espreita de uma espécie de emergência de conflitualidade laboral e social? A falência de uma empresa de qualquer nível de nível familiar de nível de sócios e enfim de cotas limitadas ou sociedade anônimas e neste caso do Estado. porque neste momento não está a ver, não é? Nós não sabemos onde que vamos buscar o dinheiro para aguentar até janeiro caso conseguimos passar o TPC que a FMI e o Banco Mundial lançaram ao governo moçambicano poder responder que não é muito fácil. Não está a ver. Em segundo lugar eu estou preocupado porque veja a partir do Dr. Frangulis comigo todos nós os moçambicanos estamos preocupados em tomar posições responsáveis para responder a exigência dessas dívidas. As dívidas têm que ser pagas. Os parceiros internacionais não são culpados mas infelizmente ainda não ouvimos o pronunciamento da empresa Ematum o pronunciamento da empresa para o Índicos o pronunciamento a MAM como empresas que o governo já disse que eles vão pagar a dívida ainda não vieram dizer ao povo moçambicano qual é a relação qual é o casamento o que eles vão quer dizer digamos o princípio de você receber uma garantia do Estado uma empresa até de caráter duvidoso como essas mas aquelas empresas mesmo que merecem uma garantia do Estado tem que exibir a sua capacidade de ser uma instituição de beneficiação pública por exemplo o caso da FDS da doutora Graça Macher até aparecido a ajudar as pessoas necessitadas o caso por exemplo da comunidade muçulmana ter aparecido a construir casa para casa das pessoas que são vítimas de cheias ter distribuído bem a alimentação aquele tipo de uma empresa de beneficiação pública é essa concretamente o governo da garantia mas entanto no meu caso eu quero convidar essas empresas que eu estou disponível para que saímos ao público para dizer aos moçambicanos o que é que significa a manutenção deles de um título de garantia de garantia pública com o Estado responsabilidade das suas dívidas até quando é que vai beneficiar o cidadão para o cidadão poder compreender como aumentar os furos do cinto porque até agora estamos perante uma fantasma não sabemos dizem que o dinheiro está para o Matum para o Índico são empresas de interesse público o governo que está a dizer mas o dono da dívida não vê o público para dizer como ele vai beneficiar um ciminde que está em Mogovolas um ciminde que vive em Metangula um ciminde que vive em Matituín as pessoas ainda não sabem quando isso nos toca concretamente essas empresas a funcionarem bem até qual é a parte social que toca a minha pessoa não existe isso não deixaremos mais uma vez perante uma tentativa de nos aldrabar dizer que há empresas públicas enquanto a prática não existe por que essas empresas não aparecem ao público para falar com o povo e dizer que olha esqueçam o governo o governo já foi muito claro tolerou-nos há uma tolerância construtiva para isso para a sobrevivência deles nós vamos produzir riqueza para vocês vamos tirar vocês da penúria vamos ser empresas de interesse público vamos olhar vocês na situação da habitação da escola de emprego tudo isso vamos produzir riqueza para o país significa que é matum vai pescar peixe além de pescar peixe vai concretamente velar para as nossas fronteiras que estão sendo violadas há robos dos recursos marinhos ninguém já apareceu a falar sobre isto e será que na realidade aqui há uma realidade desafiamos queremos ver dentro de 15 dias que essas empresas apareçam ao público por vias da CTA da Mosefo não está a ver de outras instituições de pronunciamento sobre estratégias de desenvolvimento temos o centro de desenvolvimento e gestão da Universidade Eduardo Mundial essa é uma instituição gostaria de sentar com essas não está a ver eu ofereço ofereço-me como o que? como holding a partir do projeto Novo Moçambique para poder acolher os benefícios que são os prometidos que vão trazer para a benção do país e colocar a gestão diretamente do povo moçambicano Muito obrigado eu estou a receber pressão portanto por parte da minha realização de qualquer das formas estes 30 minutos serviram para analisarmos e olharmos para o esclarecimento por parte do governo dos contornos da dívida nós vamos ficar por aqui temos mais assuntos naturalmente para abordar relativamente a esta questão e para aprofundar eu espero portanto uma próxima oportunidade Exatamente ainda tínhamos alguns aspectos por olhar de qualquer das formas saímos para um curto intervalo e voltámos já a seguir